Em Altamira, no sudoeste do estado, a polícia militar prendeu sete armas e quatro pessoas foram presas. Na cozinha de um imóvel no bairro Jatubá, em Altamira, a polícia militar encontrou esta moto parcialmente desmontada. O motor estava com a numeração raspada. Na tentativa de encontrar as outras peças do veículo, os policiais encontraram esta espingarda calibre 28, sem munições. O material foi apreendido e o dono da casa encaminhado à seccional urbana de Altamira. E chegamos até a residência, onde ele já estava desmontando esse veículo, para poder vender as peças, e conseguimos fazer a prisão dele. No mesmo dia, uma outra arma foi apreendida, desta vez em um bar que fica no travessão do Cupiúba, zona rural de Altamira. Testemunhas contaram que o homem teria disparado o revólver calibre .38 no estabelecimento. O suspeito foi detido. Ao todo, quatro pessoas foram presas e sete armas apreendidas em menos de 24 horas. Em um dos casos, o homem foi detido por violência doméstica contra a esposa, a irmã e um sobrinho menor de idade. As vítimas disseram para a polícia que o homem estava armado dentro de casa. A residência fica no bairro Boa Esperança. No imóvel, os policiais encontraram esta arma de fabricação caseira e o homem foi preso em flagrante. A outra prisão, que resultou na apreensão de quatro armas, foi divulgada nesta terça-feira. Após Itamir Carvalho dos Santos revelar o local onde ocultou o corpo do primo, Wanderson Ramos dos Santos, que estava desaparecido há 25 dias. Nós vamos estar intensificando operações no combate à questão de armas ilegais que são usadas por pessoas, para que a gente possa reduzir os crimes em geral, os roubos, furtos que acontecem e também os homicídios na nossa cidade. Após Itamir Carvalho dos Santos revelar o local onde ocultou 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 o local. Após Itamir Carvalho dos Santos revelar o local onde ocultou 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 o local onde ocult